Como a senha, como que você entra em um e-mail, face, etc. Até porque eu não sei. Eu vou falar mais sobre como você pensar, como, do que você fazer. Porque para mim, a chave é essa. Então, quem sou? Ricardo. Me formei em ciência da computação, teu pós, etc. Montei um time chamado Things, Hacker Team. Quer dizer, eu montei não, foram eu e mais duas. Hoje, esse time tem em São Paulo, tem no Norte, Nordeste, Sul. E o nosso foco é saber como as coisas são. Tentar até entrar em algum site, mas não para roubar algo. Só para ver como que faz isso. Trabalho, o PF, Senac e Event. Aliás, eu dou aula hoje em dia, o PF Senac aqui, que fica lá na Coronel Genuíno. Mas eu já dei aula na região Sudeste, na região Nordeste. E uma coisa que eu senti falta é que hoje tu pega uma turma com 20 alunos. Desses 20 alunos, mais ou menos, no que eu vivi até hoje. Eu estou falando tudo sobre o que eu vi até hoje. Tu pega uma turma com 20 alunos, mais ou menos, desses 18, pensam só em tirar uma nota 6, passou e deu. Uns dois, um ou dois, estão lá para realmente saber. Eles vão na aula querendo mais. Em uma turma de 20 alunos, são mais ou menos uns dois. Então, o que eu vejo que falta é isso. E não só aqui, região tal. Isso aí é em tudo quanto é canto. Questão para vocês. Vocês acham que sim? Computação é algo legal? Mas? Responde só um por vez, tá? Quem acha que sim? Ergue a mão, por favor. Vocês têm que ser sinceros. Porque vimos que levantaram meio... Mais ou menos. Por que eu peço isso? A gente acha que é legal porque não falta. A gente é só entrar em alguns sites, a gente vai ver que falta vaga. Faltam 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, etc. A gente passou aquela fase de que quem mexia com isso, TI, era aquele cara louco, estranho. Não que não seja. Mas não é tanto como era uma vez. A gente nunca vai fazer a mesma coisa por um tempo longo. E isso, ao meu ver, é bom. A gente ganha relativamente bem. Isso tem certos casos e casos, mas eu acho que a gente ganha relativamente bem. E o que eu acho melhor é que a gente pode fazer qualquer coisa. Juntando o que a gente conhece, a gente pode fazer qualquer coisa. Fazer um sistema que controla o carro, casa. Tem agora a nova onda de biohacking. Que é você entrar em algo bio. O teu corpo, células. Então, você vai poder fazer qualquer coisa mesmo. Hackear alguém. Só que é algo bom mesmo, porque eu questiono isso para vocês. A gente ouve falar que tem boas vagas. É isso mesmo? Ou o que mais a gente vê é aquela vaga que você precisa saber? Java, COBOL, iOS, Android, Fortran, C++, C Sharp, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque é para ganhar mil, mil e quinhentos. Eu já vi que alguns fizeram assim. Então, apesar de ter vagas em tudo quanto é canto, a gente vê muitas vagas assim. Que, ao meu ver, você precisa conhecer tudo para ganhar relativamente mal. Outra coisa também. Eu falei para vocês antes que a gente nunca vai fazer a mesma coisa. Só que isso faz com que você tenha que ler o tempo inteiro. Você não vai ler, por exemplo, sobre o código C. Você fica muito bom em código C e fala, bom, beleza. Agora eu posso ficar mais em casa. Tomar um chopizinho, esposa, filha. Não é isso. A gente sabe que a cada X tempo, você tem que fazer um curso. Você tem que ler sobre algo. Novo. Então, você sempre fica assim, sabe? Estuda, 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 estuda o tempo inteiro. Isso pode ser bom ou não. Depende do que você pensa. Então, hoje em dia, ao meu ver, para você ganhar muito bem, digamos, você conseguir chegar naquele nível que você sonhou, digamos, ter uma boa casa, um carro bom, etc. Você precisa conhecer linguagens, você precisa conhecer umas duas muito bem. Uma delas você precisa conhecer ao ponto de falar, eu sei, conheço qualquer coisa, eu sei. E conhecer mais umas quatro, cinco, mais ou menos. E ouviu falar de mais umas dez. Para você ser aquele cara F pontinhos. Isso não vai ser fácil, nem um pouco. Você vai ter que ler muito, certo? Estudar muito. E aí, você vai querer ser aquela pessoa que não se esforça tanto, mas vai ficar naquela mediana? Certo? Ou você vai ser aquele cara que sai fora dessa linha e faz algo que as outras pessoas falam, bah, esse cara aí é show. Certo? Você vai querer ser o quê? Aí, eu estava passando aqui fora e tem mural aqui no fundo. E eu vi que tiveram questões como um cara falando que o Grêmio não tem mundial, aí o cara falando que o Palmeiras não tem, outro falando, e tu, não sei, alguma coisa. Aqui, outro falando que o quarto, 666, cerveja maior que Fisley. Ou seja, você quer ser esses dois caras, desculpem falar, mas muito idiotas, ou você quer ser aquele cara que postou que está vindo no Fisley desde 2008? Certo? Isso eu vi aqui hoje, tá? Agora há pouco. Então, a resposta para mim está nesse conceito aqui, cultura. Hacker. Que é o quê? É você fazer o que você faz, não porque você ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil. Você faz aquilo porque realmente você quer fazer aquilo. Certo? Você vai ler sobre código C numa sexta-feira, às 11 horas, e falar que massa. Código é show. É coisa só para quem é meio fora. Mas você tem que fazer o que você faz porque você quer. Certo? Aí, claro, você não vai chegar em casa e falar, bom, eu estou fazendo algo que eu não gosto muito, vou mandar meu chefe lá para aquele lugar. Lá tem aquela questão, desde que você possa. Você tem que pagar luz, água, filho, às vezes você tem. Então, a gente sabe que nem sempre vai vir lá a Corsan cobrar você. E você fala para a Corsan, olha, eu fiz aqui um código, show de bola. Não dá. Certo? Então, sempre que possível, ao meu ver, você tem que fazer aquilo porque você quer. Sem pensar que você ganha X, Y ou Z. Certo? Para mim, cultura hacker é isso. Por exemplo, você pode pensar que ler na sexta-feira à noite não é algo bom. Depende da forma como você pensa. Uma das coisas que eu acho, você sempre tem que ter algo que te faça fazer aquilo lá. Por exemplo, uma coisa é você pensar, vou ter que estudar sexta-feira de noite. É algo que você já vai pensar como algo não muito bom. Agora, se você tem uma sogra, por exemplo, que você não gosta muito, você pode pensar, beleza, eu vou criar algo na sexta-feira para minha sogra. Então, você vai fazer aquilo porque você quer. Certo? Aí, eu vou mostrar alguns casos de alguns códigos que eu fiz com esse foco e me fez conhecer coisas que hoje eu sei por causa disso. Por exemplo, até a versão Android 2.3, acontecia o quê? Nós temos o conceito Android de Content Provider. É uma forma de você passar dados do teu app para outros apps. Tem uma forma que você pode ler contatos que tem. Você pode ler contatos. E aí, eu descobri que é possível não só ler os contatos, como você pode mudar o nome, número e qual som toca quando aquela pessoa liga. Certo? Aí, vem um outro conceito que é o do IC. Uma coisa é você só ler. Você leu lá porque a classe X, legal, show, tchau. Outra coisa é você ler, a classe tal funciona para isso, isso e aquilo. Aí, você pensa, mas e se eu usar ela com outra classe? E se eu usar ela para tentar fazer isso? Funciona? Rola ou não? Porque você vai ter que ler sobre outras classes e aí vai indo. Aí, eu pensei, o que acontece se você passar para o contato um som que não tem? Por exemplo, colocar um barra, PF, barra, não, barra, existe, barra, esse, barra, som. Então, até o Android 2.3, aconteceu o quê? Quando essa pessoa ligava, ela ia tentar tocar esse som, ele não achava e dava pau. Ou seja, a pessoa nunca mais ia poder usar. Certo? Porque quando alguém ligasse para ela, ia dar pau. Então, você poderia fazer um app que lia todos os contatos e todos os contatos ele mudava o som. Ou seja, a pessoa ser ferrada. Certo? Então, pensando em fazer isso, que eu conheci essa classe, que eu conheci como mudava o som, etc. Só porque eu tive, ah, beleza, eu quero fazer isso para a sogra. Certo? Aqui tem os códigos. Deixa eu ver um outro caso aqui. Android robô. Controlando remotamente. Sensores. Sensores também é uma coisa que é assim, você pode ter uma sogra, por exemplo, que às vezes você quer fazer algo com a sua esposa e tal, e ela quer fazer junto. Por exemplo, assistir algum filme. Certo? Então, você pode fazer um app que utiliza sensor de luz e quando a luz estiver em um nível menor que 100, por exemplo, é sinal que vocês já viram qual filme vocês vão ver, colocaram o filme e desligou a luz. Então, quando acontecer isso, você pode tocar um som. E esse som pode ser qualquer coisa. Certo? Simulando um tiro, grito, o que for. Então, isso eu fiz também pensando nisso e só soube como fazer isso porque pensei nisso. Foco. Certo? Se eu pensasse, ah, eu vou ter que estudar como ler, sensor e tal. Quem sabe eu não ia. Agora, porque eu fiz isso pensando em algo, ah, eu vou fazer isso para fazer app para a sogra, eu fiz. Certo? Hacking one. Bom, uso de sensores. Outra coisa também que eu fiz, tem o conceito Android, é receivers. Receivers você pode ler eventos como quando alguém liga, quando você recebeu mensagem de texto. Então, uma coisa que você pode fazer. Supondo que a tua sogra more em um bairro não muito bom. Aqui em Porto Alegre, eu não vou pedir para vocês, porque vai sair no vídeo, quem sabe não vai pegar muito bem. Mas, supondo que a sogra tua more em um bairro ruim, onde role tiro, etc. Você pode fazer um receiver que ele vai ouvir quando você plugou o cabo USB. Plugou. Então, você pode fazer quando ele plugar o cabo, ele dá um som. Tipo um tiro. Então, quando ela plugar o cabo, ela vai ouvir um som de tiro. Extremamente alto, vai tomar um susto. Certo? Então, é só você usar um receiver. Ler a ação, action power, connected. Mandar para uma classe, media player e toca um som. Extremamente simples. Mas, eu só fui saber que era extremamente simples, porque eu fiz. E eu fiz porque eu tinha o quê? Um foco. Alvo. Certo? Então, isso é uma coisa que eu acho que você tem que ter. Beleza? Uma outra coisa também, no final, eu vou passar para vocês o link do meu GitHub. GitHub, que é GitHub barra Ricardo Gliari. Uma outra coisa também que eu fiz usando esse conceito, receivers, e usando o conceito de você fazer algo porque você tem um foco, alvo. Imagina você ter uma forma de mandar mensagem, SMS para uma pessoa, aí pode ser o que for, sogra, cunhado, irmão, o que for. E quando ela receber mensagem, você tem algo que lê a mensagem e veja que essa mensagem começou com texto X. E aí, tocar um som extremamente alto, vídeo, o que for. Então, teve um projetinho que eu criei aqui, que é o despertador invasivo, algum nome parecido. Cheguei, cheguei. É um vídeo, eu não sei se vocês viram já, é um vídeo chato pra caramba. Quando você toca, aparece um bichinho lá, que eu não me lembro qual, falando, cheguei, cheguei. E um som muito alto, fino, chato pra caramba. Certo? Então, eu pensei, bom, eu posso mandar mensagem e quando a pessoa receber mensagem, ele toca esse som. Então, o que o app faz? Ele tem um receiver. Opa, perdão, não é aqui. Ele tem um receiver que ouve a ação de chegada de mensagem, SMS. Aqui você precisa falar que o app vai ler, SMS, receber. Aqui ele está com um action pra quando receber uma ação, né, telefone SMS received, ele vai cair nessa classe. Verifica SMS. Nessa classe, por sua vez, verifica SMS, o que que acontece? Ele vai pegar a mensagem, verifica se a mensagem começa com cheguei e leva pra uma tela. Pra tela Video Activity. Essa Video Activity, o que que ela faz? Primeiro, ela aumenta o som, pro nível 100, que é o máximo, pra ter certeza que a pessoa vai ouvir aquele vídeo. Uma vez que ele aumentou o som pra 100, ele toca aquele vídeo. Uma vez que tocou o vídeo, ele vai cair nesse método aqui, né, Completion, e fecha. Ou seja, a pessoa vai tomar aquele susto, aí quando ela tentar ver o que ouve, você já tocou o vídeo e a tela fecha. Ela nem vai ver o que foi. Certo? Novamente, eu só fiz isso porque eu tinha foco, alvo, e aí eu vi que era relativamente fácil fazer. Beleza? Então, pra mim, cultura hacker é isso. É você ter um foco. Um alvo, né? E outra coisa que eu acho legal, que hoje em dia a gente pode fazer código pra praticamente tudo. Você não pode cursar e pensar que você vai sair ou fazendo um site ou fazendo um simples app. Não que você não possa, tá? Não me entendam mal. Mas você tem que saber que você pode fazer muito mais coisas que isso. Por exemplo, aqui eu vou mostrar alguns cases pra vocês envolvendo Node, MC1. Não sei se vocês conhecem, já é um microcontrolador. É SP8266. Vou mostrar um case pra vocês. Vou mostrar um case usando Arduino Uno, Relé e Lâmpada. Vou falar sobre Raspberry Pi. Aqui tem o Raspberry Pi 3, Model B. Tem o Raspberry Pi Zero, que é um dos últimos. Eu tenho aqui um Arduino Micro. Vocês vão ver que ele é extremamente pequeno. E o que muda é que ele já tem acesso ao BLE, Bluetooth Low Energy. Ou seja, você pode mandar sinal e receber sinal desse cara de qualquer ponto na sua casa. Por exemplo, ele é assim, extremamente micro. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa. Pro teu carro, casa, o que for. Não fique focando só em site app, site app. Eu não estou falando que vocês fazem isso. Mas eu já vi muitas e muitas pessoas cursarem 4, 5 anos e sair pensando isso. Você pode fazer muito mais que isso. Beleza? Então, o case que eu vou mostrar, nós vamos linkar essa página. Opa, só me achar aqui. Cadê? Aqui. Essa página que vai ficar lendo o sensor que está conectado ao Node.MCU. E vai ligar esse LED, que depois eu vou mostrar para vocês o LED. Espera aí, deixa eu colocar no foto. Aqui, esse LED aqui em cima, que vocês estão vendo. Verdinho. Aqui o Node.MCU, o sensor azulzinho. E vai ligar ao mesmo tempo esta lâmpada aqui. Bom, eu só preciso de uma coisa. Eu preciso de uma rede que não seja a do Fizzly, que não funciona. Porque eu já testei antes e não funciona. Alguém tem uma rede que possa passar para mim? Celular e tal. Criar uma rede. Eu não vou fazer nada com a rede. Só vou usar para testar aqui. Sim, alguém vai me emprestar? A rede que se não, eu vou mostrar um vídeo que eu fiz em casa, já pensando se não tivesse rede aqui. Aí eu já fiz um vídeo mostrando como funciona, para se acaso não tivesse rede. Beleza, salvou o meu dia. Posso passar assim aqui ou você quer que eu tire o cabo? Melhor tirar? Tá, só vou tirar aqui para vocês não verem assim. O SSID. Qual que é o SSID? iPhone de Federico, é esse? Só vou colocar o SSID da rede aqui e já vai. iPhone de Federico. Tá um pouco fácil demais, mas tudo bem. Beleza. Deixa eu sair da senha, para vocês não verem. E vou plugar de novo. Beleza. Então, nesse código, Arduino IDE, eu costumo falar que é um código C mais ou menos. Não por ser um código ruim, porque ele não é nem C++ e nem C puro. Ele pende por C++, mas tem algumas coisas da linguagem C pura. Então, eu costumo falar que é C mais ou menos. Eu, Ricardo, não vou falar, ele falou que é assim. Eu chamo assim. Vocês devem estar pensando que idiota. Aqui eu estou falando que o pino do sensor está na porta digital 5. Esse Node MSU, ele tem as portas digitais em um lado e analógicas do outro. Digitais estão em cima. Então, vocês vão ver que esses dois fios aqui em cima, um está ligado ao sensor e outro ao LED. Então, eu estou falando onde está ligado. Depois, eu tenho uma função que configura a rede, Wi-Fi. Passa SSID, a senha, conecta, mostra qual IP. Depois, ele se liga à nuvem do Google ao Firebase, que está aqui. O banco já está prontinho. Esse é um banco na nuvem do Firebase. É um banco no SQL. Então, vocês vão ver um JSON aqui. Até vou remover para mostrar só os últimos dados. Temperatura na última palestra, que foi às 9 horas. O último dado que ele leu foi de 20 graus, que estava na sala. Provavelmente, vai estar mais ou menos isso aqui. A temperatura parece que está igual. Beleza, nós vamos lá. Aí, não peguei. Só achar o cabo, que eu já deveria ter pego, mas faltou só esse. Está aqui. Só tenho que cuidar a hora. Então, vou plugar na saída serial, só para passar para ele os 5 volts, que liga ele. Liguei. Bom, só para a gente ver se ele está conectando. Ele deve estar conectando. Sim, espera-se. Tentando conectar. Acho que não vai rolar. Tem como ver aqui se ele conseguiu entrar na tua rede? Ele tem algo que falha? Conectou. Aí, tem? Só um segundo, pessoal. Só para ver se ele está dizendo que você... Agora, ele vai ter rede. Agora, ele vai conseguir se conectar ao teu iPhone? Tá, vamos tentar só mais um pouquinho, que se não der, aí eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá? Só para a gente não perder muito tempo aqui. Bom, parece que não vai... Ah, que burro. Eu preciso passar esse código para ele, porque eu mudei SSID e a senha, né? Bom, como eu mudei esse código, ele está mandando de novo para o Node.mcu. Uma coisa, por exemplo, que eu só fui conhecer tentando fazer isso. Não sei se vocês conhecem um conceito chamado TTY. É assim, quando ele recebe voltagem entre 0 e 1.9 volts, ele vai passar isso para o valor 0, ou low. Quando ele receber algo entre 3.3 volts até 5 volts, ele transforma isso para 1. Certo? Isso eu nunca ia ler sobre. Eu só fui ler isso quando eu comecei a mexer com isso tudo. Bom, vamos ver. Vai, bichinho, conecta. É, eu estou achando que não vai rolar, não. Bom, parece que não vai rolar e eu vou ter que mostrar para vocês o vídeo e vocês vão ter que ser pessoas de fé. Acreditar que funciona. Então, eu só vou mostrar o vídeo que eu gravei em casa, mostrando como funciona. Então, a minha esquerda, eu vou ter o Node.mcu, que é o que eu mostrei para vocês, vai estar aqui no canto. A mesma coisa, é o mesmo kit que eu montei para trazer para cá. À direita, nós temos o Uno, Arduino Uno e lâmpada. E percebam que eu estou usando na mão o Samsung Gear Light, que é esse cara aqui. Então, eu fiz app para ele que também controla LED, luz e tal. Eu só falo sobre um curso também que eu vou dar em São Paulo no dia 2021, que eu ensino com mais tempo isso tudo. A gente vai refazer isso lá. Só que lá são 12 horas. É um curso na FIAP. Se alguém conhece São Paulo, fica lá na Lins. Então, vai ser um curso que eu vou dar lá semana que vem. Sobre isso também, só que com mais tempo. Então, a gente vai fazer passo a passo, código, etc. Então, aqui eu mostro a página. Aliás, falar sobre a página. O site, eu fiz exatamente como tem um link do autor chamado Álvaro Viebrantz. Eu não sei se é assim que se fala, mas eu peguei daqui a forma para fazer o site. Beleza? Crédito dos dados. Então, quando eu rodar aqui, percebam que ele já mostrou que estava 17 graus. Isso foi ontem. Umidade. Percebam o LED aqui no canto. A lâmpada. Quando eu clico nesse botão, ele ligou aqui. O LED. A lâmpada lá. E percebam que pelo relógio, eu vou clicar. Ele mudou aqui. Desliga a lâmpada. Lá no canto. Liguei. Desliga uma. E liga a outra. Ou seja, você pode fazer isso de uma forma muito fácil. Voltando ao código. Basta que você se ligue à nuvem. Firebase. Para setar o valor na nuvem, basta eu ler o valor do sensor. Certo? Push float. Aí tem push float. Push bool. Push string. Etc. Ele já vai ler esse dado. Mandar para a nuvem. E salva na nuvem. Isso tudo em uma linha. Ou seja, ao meu ver, é super simples. Beleza. Aqui ele só está lendo o valor que está na nuvem também. Get bool. Percebam que ele lê pela chave. Lemp. Porque nós estamos em um banco no SQL. Lemp. A chave. Então, ele vai ler true ou false. Se for true, ele vai passar high para a porta digital 5, que já transforma para 5 volts e liga. Certo? Se ele receber false, ele passa low para a porta, que transforma para valor digital 0 e desliga. Ou seja, você não precisa saber disso que vai de 0 a 1.9 volts. Nada. Você só precisa passar high e low. É super simples. Certo? O código do relógio, também vocês vão ver que é ridículo de simples. Aqui está o relógio. Eu só me ligo ao banco. Me ligo ao banco aqui. Firebase e tal. Pegando. Referência. Lemp. E a única coisa que eu mudo é quando eu clicar lá, ele vai mandar set value. Se estava true, ele manda false. Se estava false, ele manda true. Só isso. Quando ele mudou no banco, a própria nuvem do Google vai mandar para esse código que vai estar rodando no Node, MCU, e ele já vai receber true ou false e desliga ou não a luz. Super simples. Certo? Beleza. O código que está rodando no Arduino Uno, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O código que está... Não, aqui é o da página. Aqui. Esse código todo de 29 linhas, 29 linhas ele está fazendo o quê? Ele se liga à nuvem. Quando a nuvem do Google percebe que mudou alguma coisa no banco, ele já manda para esse código, push, direto. Esse push vai cair nessa função on. E quando ele cair nessa função on, eu vou ler o valor true ou false. Mandando para o relê on ou off. 29 linhas, pessoal. Você já ligou a nuvem, banco, push, tudo mais. Com 29 linhas. Ao meu ver, é ridículo de fácil, simples. Certo? Esse aqui a gente consegue testar, porque eu vou rodar local. Eu só vou precisar ligar na energia. Só me responda uma coisa. Aqui essa sala é 110 volts, né? Se for 220, a gente vai ver um pequeno showzinho aqui na frente. É 110? Bom, vamos com fé. Mais que explodir, não vai. Oi? 110 mesmo? Mais provável que seja 220. Tem como você confirmar. Enquanto isso, eu vou mostrar. Bom, outra coisa. Como que você faz para mandar dados via porta serial pro Uno? Arduino Uno, que está ligando o relê. Você tem que mandar dados pela porta. Ou pela com um, com dois, Windows. Ou se você estiver usando Mac OS, ele cria as portas com o seu ponto USB, serial. Linux, ele cria as portas com TT, Y, alguma coisa. Certo? Então, você tem que saber. Se for um código Java, por exemplo, você vai criar umas 60 linhas ou mais, porque você vai precisar usar uma classe chamada ComPort, Identifier, para ele conseguir ler as portas todas. Aí ele vai ler as portas todas e você fala para ele, olha, quando achar uma porta com o nome X, começa a ler. E aí entra as classes lá do Input, Stream Header, Buffer Header, Input, Stream, não sei das quantas. Em JavaScript, tem uma lib que facilita a nossa vida e muito, que é essa Johnny Five aqui. Você conecta a placa com somente quatro linhas. Quatro. 110? Certeza? Beleza. Então, aqui você conecta a placa, você não precisa dizer em qual porta está, você não precisa fazer um laço forte e lê as portas todas. Só que é muito bom você saber como você faria se não fosse com essa Libia aqui. Certo? E aí entra o que eu falei, cultura. Hacker. Você vê um código desse simples, não é você viu, rodou, testou, beleza, show. Você fica pensando, é, mas como? Como que ele leu, ele fez, mandou? Aí que você vai começar a estudar sobre outras coisas, classes, para saber como isso funciona. Como ele fez isso, de uma forma tão simplória assim. Beleza? Aí. Opa, perdão. Visual Studio Coaching. Então, eu estou usando essa Libia, Johnny Five, o Firebase está aqui. Eu aqui também estou usando uma Libia. Opa, perdão. É, valeu quem me avisou, senão não ia ver. É, não contava com isso. Tentar, o velho sai do FUCA, entra no FUCA. Ah, foi. Ufa. Bom, beleza. Aqui eu também estou usando uma Libia, é Open Source, para usar o Firebase com Node. Então, esses dados aqui eu pego do console do Firebase. Basta você vir aqui, project overview, add another app, adicionar para um web app e pronto. O código está aqui. Certo? Só dar um ctrl c, ctrl v aqui. Beleza. Quando, nesse root, que é o banco, referência ao banco, eu chamo essa função on, eu estou falando que quando alguém mudar algum dado na nuvem, o banco de dados do Google manda para mim um push e cai aqui dentro. Ah, mas eu vou ter que ver qual push, porta, como que ele está lendo? Não, nada. Eu só falo, quando alguém mudar o banco, manda. Simples assim. Certo? Então, se ele receber true, ele liga. Se ele receber false, ele desliga. Mesmo você falando que tem certeza que se a gente 10, eu estou um pouco tenso para ligar isso aqui. Beleza. Então, já está ligado aqui. E a página. A página, vocês também vão ver que é um código semelhante. Esse é o código do site, aquele que mostra os quatro combos com os dados do sensor. Vocês vão ver que é praticamente o mesmo código. Ele também está usando a função on, para ver que quando ele lê os dados. Também está fazendo o true ou false, só que aqui ele está mexendo na nossa view, tela, mudando o class dele. Bom, vamos lá. Então, só preciso rodar o node aqui. Percebam que ele já viu que lá na porta tty.wc usb serial 1410, ele está ligado ao Arduino Uno. Então, agora, quando eu for no banco e mudar o valor. Ah, sem internet? Deveria mostrar os dados aqui. Caramba, está um pouco tenso. 38, vai, filho. Conectando. É a vida, né? Aqui vai, e aqui não. Deixa eu ver se ele conectou pela página aqui, pelo menos, vamos ver. Se ele conectou por aqui, eu posso mudar por aqui mesmo. Algo me diz que eu estou sem internet, porque não está atualizando a página. Vamos dar um turn off, turn on. Vai pegar um novo IP e tudo volta ao normal. Ou não. Ah, aqui foi, ó. Segurar. Não sei se vocês estão vendo aqui a lâmpada. Ligou. Desligou, certo? Para testar co-relógio, deixa eu ligar ele, porque como a carga dele não é muito boa, eu desligo sempre para poder mostrar na hora. E aqui mostrou? Nossa, ainda não. Ah, agora foi, ó. Beleza, se eu mudar no banco aqui, false, ele liga. Certo? Aí vocês vão falar, tá, peraí, tem alguma coisa estranha. Como que o false liga? Porque sem querer eu liguei a porta do relé, que é o normalmente aberto, no lugar do normalmente fechado, e liguei a porta do normalmente fechado no normalmente aberto. Então, por isso que ele está, o true para ele é false e o false para ele é true. Mas foi erro meu. É claro que foi erro meu mesmo. Eu que fiz. Bom, aí, já rolou. Bom, deixa eu tirar do pulso para poder mostrar para vocês. Então, primeiro eu preciso conectar, e aí vamos rezar que consiga conectar. Tentar mostrar algo em tempo real sempre tem esse risco. Não está conseguindo conectar. Não está conectado. Última chance, senão eu vou ter que só mostrar para vocês aquele vídeo. Ah, agora foi só. Ou foi alguém que desligou? Dez minutos, obrigado. Bom, eu acho que foi o relógio. Cliquei. Só ele está com um delay enorme. Certo? Cliquei no relógio de novo. Desliga. Certo? Então, esse código que está rolando no relógio, está aqui. Certo? Funciona por quê? Meu Deus, tinha umas fotos ali embaixo, agora que eu não percebi. Alguém mais viu? Não, mas estão rindo. Bom, esse é o código do relógio. Perceba que eu só me ligo ao banco, e quando clicar, eu só mudo para true ou falso. Só isso. Então, com um código relativamente simples, eu posso ligar relógio, eu posso ligar o nano, Arduino nano, posso ligar o node, MCU, e mais o que for. Certo? Na tua casa, carro, o que for. Isso é muito massa. Você pode fazer qualquer coisa. Então, só para fechar aqui, o tempo está acabando. Outra coisa, vocês acham que esse conceito... Ah, só falar sobre dinheiro social. Alguém ouviu falar sobre esse termo? Dinheiro social? Dinheiro social, ao meu ver, é assim. É o quanto as outras pessoas percebem que você conhece algo. É quando alguém falar, ah, linguagem C, pensa, ah, fulano conhece muito. Então, ao meu ver, você tem que focar mais nisso, nesse dinheiro aqui, do que no dinheiro mesmo real. Porque mais cedo ou mais tarde, esse dinheiro traz para você dinheiro real. Certo? Outra coisa, vocês acham que isso tudo que a gente falou, vale só para nós, TI, ou para outras áreas? Também. Só um, pode falar, não falem tudo junto. Para a nossa área só ou para as outras? Para as outras. Exemplo, alguém conhece essa pessoa aqui? Janaína Antunes, não se excedam, por favor, não assobiem, não façam nada. É a minha esposa que está ali e ela se formou em arquitetura e urbanismo. Por que eu estou falando dela? Um pouco para puxar o saco, mas porque sempre que a gente sai, e quando ela vê qualquer coisa, casa, ela fica falando, nossa, olha que massa que ela casa, foi feito no estilo tal, a cunheira está no sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, dá para ver que ela não fez aquele curso pensando, ah, eu vou fazer o curso porque eu vou ganhar 15 mil, 10, 20. Ela fez porque é algo que ela quis fazer realmente. Então, por isso que eu estou falando dela. Alguém conhece esse cara aqui, Francisco Bel Camino? Provavelmente não, né? Ele tem uma escola em Casca, chamada Fight Center. Eu treinei lá durante um ano e meio, mais ou menos, e ele nunca repetiu a mesma aula. Porque ele sempre estava lendo sobre como dar um outro tipo de soco, chute, dar uma aula que ele não tinha dado ainda. Ele podia muito bem dar a mesma aula sempre. Chegava lá, sem soco, sem chute, pronto, deu. Acabou. Mas ele fazia aquilo porque ele queria, certo? E era muito show a aula dele. Então, por isso que eu citei esses dois casos aqui. Beleza? E aí, acho que agora eu corri um pouco, mas acabei quase na hora. 45. Então, valeu, pessoal. Obrigado. E caso alguém tenha alguma questão, pergunte, estou aberto a perguntas. Antes, deixa eu só fazer uma coisa que eu quis sempre responder às perguntas, mas caso alguém tenha... Questões? Lívia, a minha filha. Ela é muito massa. Questões? Perguntas? Para mim, para ela também, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer? Não, nenhuma? Música